Quero começar agradecendo primeiramente a Deus, agradeço também a confiança em mim depositada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e pelo meu amigo, ministro Gilson Machado Neto, o melhor ministro que o Brasil já teve. Que a minha gestão à frente do Ministério do Turismo será de continuidade do legado deixado pelo ministro Gilson Machado Neto. Temos uma oportunidade única, a oportunidade de participarmos da reconstrução do nosso Brasil. Nunca um governo acreditou e investiu tanto no turismo. O presidente Bolsonaro acredita no potencial do turismo e não tem medido esforços para apoiar nosso setor tão castigado pela pandemia. Eu tenho orgulho muito da minha contribuição ao turismo, com o aval do presidente Bolsonaro. O turismo, que era para estar lascado, cresceu 12,5% em 2021. Os empregos no turismo agora, em fevereiro, esperávamos ter 200 mil empregos no Brasil de carteira assinada. O ministro Onyx me disse antes de ontem, o Caged, 328 mil novos empregos, dos quais 150 mil de atividades ligadas ao turismo. Nesse período, nós tivemos em mais de 178 municípios. Cumprimos o que o presidente Bolsonaro disse. Então, aqui, conosco, foi zero bunda na cadeira, zero ar-condicionado e cafezinho e muita poeira de estrada. Muito obrigado. O ministro Gilson foi um parceiro bastante importante, bastante proativo da aviação em algumas lutas. Entre elas, com destaque para a medida provisória que resolveu o problema do leasing das aeronaves. Também atuou muito no sentido de procurar nos auxiliar na redução de tributos e impostos. Eu acho que é um casamento perfeito para ter alguém de abertura e assumir o ministério agora. Mesmo da maneira que o Gilson fez isso, acho que o Carlos vai fazer um belo trabalho. Então, estou animado para trabalhar agora com o Carlos. E o ministro Gilson deu essa tacada inicial para o desenvolvimento do turismo náutico, que eu tenho certeza que o ministério vai continuar com o novo ministro, o ministro Carlos, que vem para o ministério com a promessa de continuidade. E a gente é muito próximo desde a Embratur. Queria cumprimentar aqui meus familiares. Quando falo em família, eu sou fraco. Estou com a família, o homem se acaba. Minha lealdade é com o Brasil, com o presidente Bolsonaro, com o ministro Gilson, com todo o povo brasileiro e com vocês. Antes existia o Embratur e existia o ministério do Turismo. Hoje aqui está a Embratur e o ministério do Turismo. Todos juntos aqui trabalhando em prol do nosso Brasil. Vocês unidos vão fazer muita coisa pelo nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.